Lamentações capítulo 3 versículos 21, 22, 23, 24 e 25 diz assim a poderosa palavra do nosso Deus Quero trazer à memória o que pode me dar esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por ele Para a alma que o busca Peço a Deus que nesse momento você esteja de coração aberto E com os ouvidos espirituais atentos Para ouvir o que Deus tem para você no dia de hoje Olha que o profeta Jeremias Em meio a um momento difícil da sua vida Ele exilado e representando aquele povo que estava no estado de miséria e de devastação Eu vejo Ele dizendo assim, Senhor Eu estou num deserto de aflições Eu estou abatido e eu estou triste E eu não posso Eu não posso me amoldar as minhas tristezas Ou eu não posso Deixar que as tristezas dessa vida Eu não posso deixar que os problemas Eles me tornem uma pessoa Para baixo Eu não posso deixar que os problemas Sejam a minha identidade Eu não posso deixar que os problemas Me tornem uma pessoa amarga Desesperada Sem esperança Mas eu Eu faço o seguinte, Senhor Eu quero trazer à memória O que pode me dar esperança Sabe o que é Que Jeremias está falando aqui? Ele está dizendo assim Eu preciso Eu preciso Me lembrar De tudo O que o Senhor Já fez por mim E preciso Também me lembrar De tudo O que o Senhor Pode fazer por mim E eu preciso No meio desse sofrimento Terrível Também me lembrar Quem o Senhor Ele é Eu preciso Me recordar Da grandeza Do meu Deus Escuta Hoje Eu Particularmente Diante de Muitos desafios Que eu tenho Para viver Daqui para frente Eu estou falando Eu Clarissa Tess Hoje Pela manhã Eu acordei Meio perturbada E isso é algo Natural Para todo ser humano Quando nós Nos deparamos Com as lutas Com as pressões Com as perseguições Com as calúnias Com algo que a gente Ouviu Que a gente não queria ouvir Com a cobrança Que foi feita Que a gente não queria Ser cobrado Não é assim? Com algo Que a gente queria fazer Você que está me ouvindo Você sabe como é isso Às vezes a gente tem a sensação Que a gente está fazendo tudo E que a gente não está fazendo Nada Não é verdade? Quem sabe você aí É mãe como eu E trabalha como eu E é cristã como eu E tem que E tem que Cumprir uma série De obrigações Você precisa Cumprir seus compromissos Como cristã Você precisa ter O seu momento com Deus Quem sabe você tem Uma atividade na igreja Você precisa pregar o evangelho Você canta Você tem Um grupo em casa De evangelismo Você precisa ir para os ensaios Enfim Você tem O seu trabalho lá fora Você trabalha Você cumpre um expediente Você cumpre as expectativas Seu patrão Além disso Você também é mãe E você precisa cuidar Desses meninos Que estão dando trabalho Que precisam estudar E não estão estudando Precisa tirar nota boa E não estão tirando Que a coordenadora Está atrás de você Para ter aquela conversa Chata Eita Deus As contas a pagar Chegou o final do mês Está tudo difícil A feira do mês Já acabou Já tem que comprar Mais coisas A conta ainda não pagou A conta de energia E vai vir algo Aí pela frente Que você precisa Ter forças Para enfrentar E você diz assim Meu Deus Como que eu vou Enfrentar isso? Eu sou tão fraca Eu não tenho Habilidade suficiente Para enfrentar Isso tudo Como que eu vou Continuar caminhando? Como que eu vou Ser uma boa mãe? Como que eu vou Ser uma boa esposa? Como que eu vou Ser uma boa cristã? Como que eu vou Ser uma boa funcionária? Como que eu vou Ser um bom líder? Como que eu vou Ser E poder Alcançar todas As expectativas Que foram colocadas Sobre mim Que eu mesmo Coloquei Sobre minha pessoa Ah Hoje Tem muita gente Que acordou Assim como eu Perturbada E tentando Refletir Sobre isso Tudo E dizendo Senhor Me socorre Me socorre Porque eu Não vou Dar conta Desse negócio Jeremias Estava vivendo Um momento Como esse Olhando Para a sua vida E dizendo Assim Senhor Como Estar Complicado E Ele Começa agora A lamentar O livro De lamentação De Jeremias Sabe o que é isso? O lamento Amado Amado É uma oração É um pedido Que nasce De um coração Ali Angustiado De um coração Quebrantado De uma dor Intensa É um choro Choro da alma De quem sofre Daquele que está Sofrendo Daquele que está Sendo bombardeado Pressionado Jeremias Jeremias Estava lamentando Ali Porque Israel Tinha sido Levado Cativo Para a Babilônia Ah meu Deus Mas ele Reconhece O Deus Misericordioso Que ele tinha O Deus Que podia Por meio De uma palavra Fazer tudo Mudar E olha Amado Amado Minha amada Eu vejo Ele dizendo Assim Eu preciso Ou eu me lembro Daquilo Que pode Me dar Esperança Ou seja Eu não vou ficar Pensando No sofrimento Eu não vou ficar Me lembrando Do tamanho Do meu problema Ele diz assim Eu quero trazer A memória Sabe por que Amado Porque a gente Se esquece A gente se esquece Do que Deus Já fez A gente Será que você Amada Você que me ouve Aqui nessa manhã Você não já se esqueceu Do que Deus Já fez Por você Quem sabe Você já pediu A Deus Algo E Deus Já te deu E você esqueceu Que ele te deu Quem sabe Você já pediu A Deus Uma cura Você foi curada E você já se esqueceu Desta cura Que Deus te livrou Da morte Quem sabe Um dia você pediu A Deus Muito um filho E hoje você tem E hoje você tem Este filho E vive murmurando Reclamando Quem sabe Você pediu A Deus Um casamento Uma casa Para morar E hoje Você tem Deus te deu E está aí Você murmurando Reclamando E se esqueceu E se esqueceu Do que Deus Já fez Quem sabe Um dia você Estava vivendo Afundado No pecado Na lama Hoje Você está Liberto Em meio Ainda As suas dificuldades Mas está vivo Mas hoje No dia de hoje Você acordou Reclamando Por algo Tão pequeno Tão pequeno Você já acordou Reclamando Porque você tem Que ir para o seu trabalho Porque você tem Que acordar cedo Porque você ganha pouco Porque você deveria Ganhar mais Porque você deveria Ter uma casa melhor Porque você deveria Ter mais conforto Nessa terra Porque sua esposa Deveria ser melhor Porque seu esposo Deveria ser mais atencioso Porque seus filhos Deveriam ser mais obedientes Deus está falando Com você E ele está dizendo assim Pare de reclamar De murmurar Minha filha E comece a agradecer Porque eu tenho sido Tão bom para você Você não merece Nada disso Do que eu tenho Te dado Diz o Senhor O Senhor está falando Com você Nessa manhã E dizendo assim Você não é merecedor E ainda está reclamando Você não é merecedora E ainda está reclamando Transforme Essa murmuração Em agradecimento No dia de hoje Quando eu me recordo Do que Deus já fez Eu começo a transformar A minha murmuração A minha reclamação Em agradecimento E esse é o segredo Amado De enfrentar As lutas Dessa terra Jeremias Jeremias Porque quer colocar Por isso você Você não tem mais esperança Deus está dizendo Olha para mim Porque eu sou A tua esperança E eu não quero dizer Aqui o que vai acontecer Porque eu não sou vidente Eu não estou dizendo aqui Que vai ser de um jeito Que vai ser de outro Que vai ser assim Porque eu não tenho Superpoderes Eu Clarissa Técio Não tenho poder nenhum Não tenho bola de cristal Não posso dizer a você Que vai ser assim Que seu marido Vai ser assim Que vai fazer de um jeito Ou de outro Não Que seu filho Vai acontecer De uma forma ou de outra Não Eu sou Aqui o que Deus Me manda ser Eu sou crente Eu acredito Nas sagradas escrituras E eu acredito No Deus de Jeremias No Deus da esperança E eu posso dizer a você Te afirmar Com toda convicção Nessa manhã Olhe para Ele Porque é Ele A tua esperança Ele não te decepciona Jamais Ele não te abandona Jamais Ele vai cumprir Tudo que Ele prometeu Oh, aleluia Louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome Do Senhor Jesus Amada Você já entendeu Essa palavra? Deus está dizendo assim Olha, se você ficar Olhando aqui Para o homem Se você ficar olhando aqui Para a conta Para pagar Do fim do mês E ficar Não vai dar Está dando errado Se você ficar aí Olhando Para aquela dozinha Que você está sentindo Escuta isso aqui Isso aqui é importante Ei Tem gente que começou Nesses últimos dias Sentir uma dor aí no peito Uma dozinha aqui Meu irmão Pensa logo o pior É um câncer Eu vou morrer Acabou Já começa a se despedir Mentalmente das pessoas E o diabo trabalhando O inimigo trabalhando Que ele gosta de oprimir Se tem um negócio Que ele gosta de fazer Que ele é especialista É em oprimir as pessoas O diabo Ele é opressor Ele gosta de deixar você Assim para baixo Está doendo aqui Eu não tenho razão Para viver Está doendo Vou ter que ir no médico Mas não tem médico A saúde pública É uma desgraça Eu não aguento Esse negócio Aí começa Reclamando Reclamando Olhe para o alto E diga assim Eu sei que eu não tenho crido Eu vou me lembrar Do que pode me dar esperança Olha agora Jeremias Preenchendo a mente dele Agora de coisas boas Em nome de Jesus Deixa eu falar uma coisa Para você Repreender todo o mal Sobre a sua vida Nesse momento Em nome de Jesus Você que me ouve pelo rádio Eu estou aqui Com as minhas mãos postas E eu quero repreender Em nome de Jesus Todo o pensamento contrário Todo o pensamento negativo Sobre a tua vida Toda a obra de feitiçaria Também Que está sendo preparada Contra você E que está te deixando Assim atribulado Atormentado Aflingido Em nome de Jesus Eu repreendo No poder e na autoridade Que há no nome dele Porque só ele Tem este poder Em nome de Jesus Eu quero repreender agora Em nome de Jesus Você é muito mais Do que vencedor E em nome de Jesus Você agora vai fazer Como Jeremias Você vai começar A se lembrar Daquilo que pode Te dar esperança Aí você pergunta O que? Eu já entendi Irmã Eu já entendi Clarissa Eu já entendi Que você está dizendo Aí que Jeremias Ele começou A preencher a mente De coisas boas Mas o que Que eu vou colocar Na minha mente Ele começa A falar aqui Deixa eu voltar Aqui na Bíblia E ele diz assim Eu vou me lembrar Das coisas Dos atributos De Deus Das coisas Do alto Porque não vale a pena Eu ficar me preenchendo Dos sofrimentos Das tristezas Ele começa Ele começa a se lembrar Das misericórdias De Deus E ele diz assim Olha Eu não fui consumido Até hoje Porque o meu Deus É misericordioso Porque se eu fosse Deus Eu já tinha me consumido Porque eu sou falha Eu sou pecador Eu sou inconstante Eu não perdoo As pessoas Eu sou hipócrita Eu sou fofoqueiro Eu julgo Com a medida Injusta Eu não tenho Misericórdia De ninguém Mas o Senhor Ele tem misericórdia De mim E sabe que muitas vezes A gente se maltrata Escuta aqui O que eu estou falando Você está aí se maltratando Porque você acha Que Deus é igual a você Você acha que Deus É igual a você Porque você não é Misericordioso Com as pessoas Você não se importa Com as pessoas E eu estou falando De você Estou falando de mim Também Eu não consigo Ser misericordiosa Com as pessoas Eu não tenho empatia Eu não sei Me colocar no lugar Dos outros Eu não sei Sofrer o sofrimento Dos outros Eu não sei Olhar para o problema De uma pessoa E dizer assim Eu preciso Ajudá-la Ainda que me doa Ainda que eu precise Tirar algo de mim Para ajudá-la Não, eu não sei Fazer isso Eu não tenho A misericórdia Que eu deveria ter E eu começo A achar que Deus Age do mesmo jeito Que eu acho Com as pessoas E aí eu fico Me maltratando Duvidando Do amor de Deus Muitas vezes Achando que Porque eu não sou Aquela crente Que eu deveria ser Deus não me ama Como ele Como ele promete Na sua palavra Que me ama Achando que Deus Me esqueceu No meio da minha Multidão de problemas Porque eu não sou Um cristão perfeito Porque eu não sou Uma cristã Que eu gostaria De ser Aleluia Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus E aí Jeremias E aí Jeremias diz Não, não, não Eu confio No amor de Deus E eu tenho esperança Que ele é misericordioso Ele não me ama Como eu amo Meus vizinhos Ele não me ama Como eu amo Os irmãos da minha igreja Ele não me ama Como eu amo A minha família Ele me ama O amor dele é superior O perdão dele é superior A graça dele é superior Ele não se importa Comigo Como eu me importo Com os mais pobres Ele não se importa Comigo Como eu me importo Com as pessoas Que estão passando necessidade Não, não É superior Ele se importa Comigo Quando eu sofro Quando eu estou Preocupado Ele ainda diz assim As misericórdias Do Senhor Elas não tem fim Elas se renovam A cada manhã Imagine se a misericórdia Do Senhor acabasse Hoje pela manhã As misericórdias Do Senhor Já se renovou Sobre a sua vida Então não se culpe Amado Se você não é Aquele cristão Aquela cristã Que você gostaria de ser Que você sabe Que Deus gostaria Que você fosse Também isso não é desculpa Para você continuar Acomodado aí Nessa morridão espiritual Não Mas não se culpe Sinta-se perdoado Por Deus E amado por Ele Ele olha para você Com olhar de paz De pai E diz assim Minha filha Vá lá mais uma vez Tenta Eu confio em você Eu acredito em você Eu acredito em você Quem sabe você caiu Mais uma vez E você hoje Não sente mais Forças Não tem mais forças Para se levantar O Senhor está falando Para você No dia de hoje E está dizendo assim Levanta Eu sou Deus Misericordioso Vai de novo Tenta de novo Mais uma vez Eu não desisto De você É um novo dia A misericórdia A misericórdia dele Já se renovou Mais uma vez Então levanta Levanta O inimigo está dizendo A você Fica aí Parado Prostrado Não tem mais esperança Recomeçar Para quê? E quantos têm sido Levados Pelas vozes Malignas Opressoras Do inimigo Ei Você está vivo Se você ainda está vivo É porque não terminou Se você está vivo É porque Deus Não desistiu De você ainda E o Senhor Marcou esse encontro No dia de hoje Para revelar O amor Dele Tão grande Tão grande Através Dessa palavra Jeremias Ele diz assim Eu vou colocar Isso na minha mente Eu vou ficar Lembrando Não do que Não me dá esperança Eu vou ficar Pensando Não nas dificuldades Eu vou ficar Pensando Não nos problemas Eu vou ficar Pensando Não nas tristezas Mas eu vou ficar Pensando No que pode Me dar esperança E o que me pode Me dar esperança É a misericórdia Do Senhor Obrigada Deus Agradeço a Deus Nessa manhã Pela misericórdia Dele Sobre a tua vida Oh Deus Tu és tão misericordioso Obrigada Porque a tua misericórdia Não se parece com a minha Vai compartilhando Essa live Porque nós já vamos Orar E eu só estou Terminando aqui Essa palavra Porque Deus ainda Tem um negócio Para falar com você E aí ele diz assim Grande é a tua Fidelidade Olha Jeremias Se preenchendo De coisas Boas Olha ele Fazendo uma Verdadeira Faxina Na sua mente Deus está dizendo Filha Você faxina E a sua casa Com tanto zelo Mas não tem cuidado Da sua espiritualidade Quando você vai fazer Aquela faxina Na sua casa Você levanta a cama Levanta os móveis Muda tudo de lugar E você vai com tanto cuidado É a coisa mais linda Do mundo Né Você pega os pratos Lava Guarda Aí depois Você passa aquele Aquele desinfetante Na casa Fica tudo tão cheiroso Tão lindo Arrumado E que você olha assim E que você respira E diz Ai como minha casa Está cheirosa e limpa Como é bom Mas você não tem cuidado Da sua mente Você não tem cuidado Da sua espiritualidade Você não tem feito Essa faxina diária Na sua Emoção Você está aí Como Jeremias Vindo o seu povo Exilado Em meio ao sofrimento E você está aí Poxa vida Como é que eu tenho um Deus Como é que eu sou crente Como é que eu sirvo A esse Deus E está ali o meu povo Preso Está ali o meu povo Sofrendo Sendo Sendo Desprezado Por Deus Como é que Deus permite Passar por essa situação Não, não, não Jeremias Ele Deixa eu fazer um negócio aqui Vamos fazer uma faxina Porque se não vou morrer Eu vou adoecer Eu posso até negar Minha fé Aí ele diz assim Eu vou me lembrar Da misericórdia de Deus Eu vou me lembrar Da fidelidade de Deus O povo está exilado Mas Eu conheço O Deus A que eu sirvo Eu estou passando Uma luta agora Mas eu sei que O meu Deus Vai me abandonar Não Uma hora Ele vai se levantar Ao meu favor É necessário Passar por tudo isso É necessário Passar por tudo isso Será que você consegue Ter fé suficiente Nessa manhã Para entender Que é necessário Você passar por tudo isso Ou você acha Que você sabe Mais do que Deus Você é mais conhecedor Do que Deus Você tem mais sabedoria Do que Deus Grande é a tua fidelidade Senhor Ou seja Não é porque Eu estou enfrentando Essa situação Que o Senhor Me traiu Eu confio Que Ele é fiel Eu traio as pessoas Eu prometo E não cumpro O ser humano É assim E a gente A gente acha Que Deus também é A gente trai As pessoas E eu não estou Falando apenas De uma relação Extraconjugal Num casamento Não A gente trai Quando a gente diz assim Conta comigo E quando a pessoa Vem pedir ajuda A gente diz Eu não posso te ajudar Podendo ajudar Você está entendendo? Claro que tem vezes Que você não pode Mas às vezes Você pode Você não dá importância Isso é uma traição Porque você disse Conte comigo E você disse Conte comigo Para quê? Para se amostrar Você disse Conte comigo Para quê? Para mostrar Que você é uma pessoa Boazinha? Você disse Conte comigo Para quê? Porque você Você está acostumado A dizer Conte comigo Para todo mundo A gente trai As pessoas A gente decepciona Nós não somos Fieis O tanto quanto Deveríamos ser Não honramos O que nós Prometemos Não temos cuidado Com o que falamos Para cumprir Exatamente Aquilo que falamos Seja com o nosso Cônjuge Seja com os nossos Filhos Seja com os nossos Votos que fazemos Ali diante do altar E com os nossos Votos para com Deus Não honramos Aquilo que nós Prometemos Não somos Fieis E as vezes A gente quer olhar Para Deus E colocar Deus Na mesma proporção Que nós somos Mas aí Jeremias Ele fala Não O Senhor A fidelidade dele É diferente Da dos homens Ainda que nós Sejamos infiéis Ele permanece Fiel Diz a palavra de Deus Então vou me lembrar Disso Que mesmo eu Errando Mesmo eu falhando Mesmo eu não sendo Aquele crente Que eu deveria ser Mesmo eu não amando As pessoas Como eu deveria amar Mesmo eu não Perdoando as pessoas Como eu deveria Perdoar Mas o Senhor Ele permanece Fiel a mim Ele permanece Sendo um Deus justo Ele permanece Sendo um Deus Misericordioso Ele permanece Me perdoando Grande É a tua Fidelidade Senhor Ei Nessa manhã Se deleite Na fidelidade De Deus Saiba Que ele ama Um amor Superior Ao amor Da sua mãe E mãe É aquela Que vai na porta Do presídio E diz assim O meu filho É um menino bom Ele só foi enganado Foram as amizades Foi algo Neste mundo Que fez com que ele Se perdesse Mas o meu filho Ele é um menino bom Você já viu Alguma mãe dizer isso O menino pintou a miséria Mas a mãe está lá Dizendo Meu menino Ele é um menino bom Porque a mãe acredita Ei Deus Ele não deixa De acreditar em você Basta com que você Abra o seu coração E diga Senhor Me transforma Eu não quero Senhor Deus Eu não quero ser o mesmo Eu não quero ser igual Eu não quero continuar errando Eu não quero continuar falhando Eu não quero continuar marmurando Eu não quero continuar Senhor Deus Sem liberar perdão Eu não quero continuar Sendo esta mesma pessoa Que eu sou até hoje Eu não quero Senhor Deus Continuar intoxicado Com a minha espiritualidade Destroçada Com a minha mente Cheia de coisas negativas Não Senhor Eu preciso fazer Essa faxina espiritual No dia de hoje E trazer à memória O que pode me dar esperança Tchau